O Hugo, estamos aí com o Bamberg, e foi um prazer, né, a visita dele, né, hoje, que dia é hoje, hoje é dia 8, do 8, 8 de agosto, 8 de agosto de 2000, 21 horas e 30 minutos. O senhor tem alguma coisa a falar, mestre? Eu, pra falar pra vocês três, vou buscar a felicidade de ser, para poder me dar mentalmente na ajuda, que eu tenho a obrigação de fornecer, ajuda que Deus me deu, ajuda que eu transfiro, ajuda, fui longe, fui a ajuda da Bahia. Então, muito obrigado pela visita, muito obrigado pelo desejo de boa vontade, e que se perpetue através da força cósmica, estreitando cada vez mais os laços de fraternidade, de amor, e que o grande arquiteto do universo nos guarde. Eu, pra falar, eu quero falar alguma coisa aí, Hugo. Rapaz, é uma coisa realmente, é fantástico, né, sabe, você que faz parte dessa raiz, entendeu, que tem uma raiz um pouquinho mais profunda aqui, é claro, a experiência, o humor que carrega ele, esse o humor que carrega o senhor, ele tem uma aura maravilhosa, ele transporta para o senhor isso, essa semínio, essa força, que muita gente não entende, é uma sensação, Você sabe do que a gente está falando, mas não deixe, porque eu posso falar. Mamek. Deixa eu acabar, despedir esta energia que está defluindo nos braços, nas pernas. Energia super forte, estremecimento. Nós chamamos de, como é que chama essa energia? Energia cósmica. Correto. Mamek, você quer falar alguma coisa? Eu estou muito feliz por ter funcionado como embaixador da vida do gatinho, que vi menino. Em Salvador ainda, quando o meu querido José Gabriel Gato, me trouxe ele para vê-lo jogar ainda pequeno, e já ali um capoeira se exemplar, como todos os outros filhos dele, seguindo o caminho do pai, que conheci dentro das rolas de capoeira da Bahia como uma pessoa de postura correta, de postura saudável, de postura alegre, de uma elegância de jogo e de um saber cultural na capoeira muito forte, e que aqui viemos em 61, pela primeira vez, exatamente para, quer dizer, primeira vez com ele, trazidos junto com a Emília Biancardi, etc., com toda essa coisa, que vindo para o primeiro aniversário da cidade, né, de fundação. E aqui ele foi adorado pelo povo como se fosse uma entidade, não somente ele, havia também o mestre Negão de Doni, havia o mestre Mero, havia o Zézinho de Popó, que veio junto, também uma quantidade imensa de portadores de saber cultural, e o mestre Gato marcou o lugar dele aqui, né, tanto que a sua volta para cá, entre 66 e 67, já para se instalar aqui por um pedaço de tempo, ficando e vindo várias vezes e tal, por períodos grandes, foi para colher os louros que ele havia plantado desde a primeira vez. Estou vendo hoje os filhos dele virem para cá. Eu que participei com ele, dessa aventura inicial de Brasília, em especial relativa à capoeira, estava vivendo um momento de ver, em paralelo, está a figura do mestre Monsatígrio, pessoa querida, discípulo querido do mestre Bimba, de quem eu tive a honra de também ser discípulo, formado, especializado, como fui também do mestre Pastinha, onde o José Gabriel Gato foi contra mestre e mestre substituto tantas vezes, né, e de repente vê a capoeira representada aqui nas suas raízes, né, por figuras como essas, né, mestre Gato e o mestre Osatígrio, que estava já montando suas bases e fazendo o alvorecer da primeira academia de capoeira daqui do Distrito Federal, a poucos metros daqui, a saída daqui, ele pode falar disso com mínima propriedade do que eu. Eu tive a sorte de estar nesses momentos com essas pessoas. Obrigado. 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 Tchau, tchau. Tchau.